Música 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 Em 23 de julho de 2004, cerca de 30 famílias sem teto ocuparam no centro do Rio de Janeiro um prédio abandonado há mais de 20 anos. Em sua maioria, trabalhadores informais lutam judicialmente pela concessão de posse. O objetivo é que, além de moradia, ali seja um centro cultural de produção autossustentável e de educação da massa necessitada. Música 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 Que nem a gente, que nem eu mesmo eu não tenho residência. Eu não tenho residência, então eu vim para requerer uma residência. Aí eu peguei com as duas semanas que eu vi que a situação era precária mesmo aqui, dos moradores, tendo criança, tendo pessoal tudo aqui. Então aí eu me propus a fazer o serviço. E eu notei que teve outras ocupações aqui, eles mexeram no campo hidráulico, mas não conseguiram sucesso. Que estava tão difícil que ficou oito pessoas aqui, quase duas semanas. Chamou o cara do hot route, ninguém conseguiu. Então que um prédio desse daqui, está na condição que estava, estava fazendo mal, é fácil de notar. Se você estiver em uma casa que não tiver hidráulica, é uma casa quase jogada fora. Então quer dizer, em parênteses, pelo que estava, agora já ficou numa condição agora, que está um prédio sim, que dá para até eles mesmos ficar de olho, ou outras pessoas também ficar de olho. Eles podem vir morar aqui, porque vai ter o banheiro para eles usar, jogar, porque é uma beleza o motor. Nós temos sete milhões de pessoas sem habitação, sem levar em consideração as pessoas que moram mal. Porque quem mora embaixo dos viadutos, aí não há nem adjetivo para isso, porque a situação realmente é uma violência por parte do Estado. Porque a maioria das pessoas aqui, elas não têm condições financeiras, elas vêm da informalidade e ainda vivem. Alguns eram catadores de papel, outros são camelôs, outros viviam do aluguel. Isso aqui está sendo um alívio.